Meu Coração Mirando as estrelas Que derramam cores pelo chão Lindo é cantar na raiz E ver o povo feliz Nas mãos da fantasia Nas águas de alegria Que desagam no luar Que desagam no luar Vem ver no céu a luz a lua Vem ver o amor mirando a lua Vem ver no céu a deusa lua Vem ver o amor mirando a lua Meu coração é uma fogueira Queimando em contas de canção No ventre da noite Solto no luar da imensidão Filhos da força e da beleza Brincam de roda no salão Mirando as estrelas Que derramam cores pelo chão Lindo é cantar na raiz E ver o povo feliz Nas mãos da fantasia Nas águas de alegria Que desagam no luar Que desagam no luar Vem ver no céu a luz a lua Vem ver o amor mirando a lua Vem ver no céu a luz a lua Vem ver o amor mirando a lua Vem ver no céu a luz a lua Vem ver o amor mirando a lua Vem ver no céu a luz a lua Vem ver o amor mirando a lua Música